E assistam a apresentação em tela cheia. Gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e que ficará disponível no YouTube do CCJE. Caso haja algum problema de conexão durante a palestra, pedimos para que voltem à apresentação em alguns segundos. As perguntas poderão ser feitas no chat e os moderadores repassarão as perguntas ao final da palestra. Este evento terá emissão de certificado que será confeccionado e enviado por e-mail ao término do último webinar do mês de junho. Durante a apresentação, será disponibilizado um formulário onde vocês poderão manifestar interesse nas temáticas a serem abordadas na segunda edição do BEG webinar. Em um formulário de credenciamento. Nós agradecemos o apoio do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, CCJE. Em especial, a Coordenação de Comunicação e Tecnologia de Informação. Hoje representada na figura do Vinícius Fernandes e a DIRAC, Diretoria de Acessibilidade da UFRJ. Pelo empenho em tornar esse evento acessível. Em especial, a diretora Amélia Almeida e aos intérpretes de Libras, Rafael Severino e Leonardo de Barros. O webinar de hoje tem como título Para Além do Zotero. E será apresentado pelo Leonardo Simonini, que é mestre em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Ele possui graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Estácio de Sá. Tem experiência na área de Ciência da Informação e Saúde. Atuou como chefe substituto da Biblioteca de Saúde Pública, de 2011 a 2015. Docente no curso de... Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Priscila e do pessoal da Biblioteca, que possibilitou a realização desse evento. Ao Vinícius, que está dando todo o apoio de estrutura tecnológica para que esse evento possa acontecer. E a todos os presentes que estão assistindo aqui, dedicando um pouquinho do tempo de sua tarde aí, em meio a essa quarentena que a gente tem vivido, para ouvir um pouquinho do Zotero e aprender um pouquinho e conversar um pouquinho sobre essa ferramenta que é tão importante para a gente hoje em dia nos processos de pesquisa. Bom, eu preparei aqui minha fala em duas grandes partes, em dois grandes momentos aqui. Mas eu queria dizer para vocês que... Vocês podem fazer as perguntas no chat, que eu estou respondendo no final. Oi. Tem algum som vazando na transmissão. Isso. Então, eu preparei assim a minha fala em... Eu vou primeiramente mostrar uma visão geral do Zotero, tá? Não fiquem tão preocupados em estar acompanhando todos os cliques que eu vou dando aqui, que eu vou apresentar de uma maneira muito rápida o Zotero. Mas depois eu vou mostrar para vocês em que local vocês poderão fazer o curso completo de Zotero, que já está disponível no YouTube. Então, vocês poderão fazer todas as funções, todos os exercícios que eu vou mostrar aqui, com bastante calma e com todo o tempo que vocês precisarem para fazer, assistindo as videoaulas que já estão no YouTube, tá bom? Então, não fique tão preocupado em fazer anotações ou tentar acompanhar se você tem o Zotero aí no seu computador, fazer junto comigo. Não. Prefiro que você preste bastante atenção aqui na aula, na transmissão, e depois tente fazer isso no seu computador com mais calma, tá? Assistindo as videoaulas, tá bom? Antes de começar a apresentação do Zotero, eu já vou mostrar até o blog. Esse blog aqui... Eu vou interromper a transmissão da minha webcam, pessoal, para que a transmissão fique mais rápida. Eu vou deixar só o compartilhamento da tela, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou só... Estão vendo a tela? Então, esse aqui, pessoal, é o blog Planeta Zotero, tá? Nele, vocês vão encontrar todos os materiais didáticos que eu venho desenvolvendo aí para o Zotero ao longo desses anos. Eu já trabalho com o Zotero desde 2011, 2012, com os cursos de Zotero lá na Fiocruz. E ao longo desses anos, eu venho desenvolvendo alguns materiais aí para auxiliar as pessoas, né? Tanto tutoriais em PDF quanto videoaulas. Videoaula eu fiz esse ano, então é novidade. Mas os tutoriais em PDF eu já tenho já há algum tempo. Então, acessando aqui o blog Planeta Zotero, vocês terão acesso aos tutoriais em PDF. Tá vendo? Vários tutoriais aqui. Aqui em cima tem o botão para acessar as videoaulas do Zotero no YouTube. Tá? E você também pode me enviar perguntas aqui, comentários, sugestões, críticas, tá? Pessoal, estou aberto ao diálogo sobre o Zotero. Então, você pode preencher aqui o seu nome e seu e-mail. Preencha o e-mail com bastante cuidado para não errar, para que eu tenha a possibilidade de te responder, né? E eu te respondo assim que possível, tá bom? Então, esse Planeta Zotero aqui, para a gente, vai ser o nosso canal aqui de trocar informações, de bater papo aqui, de aprender um pouquinho mais sobre o Zotero. Eu concentro tudo aqui nessa paginazinha. Como é que você vai encontrar esse blog? Você pode anotar o endereço dele, mas é um pouco longo, né? Eu prefiro que você jogue o nome Planeta Zotero lá no Google, que você vai encontrar o meu blog. Tá? Depois, ao longo da minha palestra aqui, eu vou apresentando alguns dos tutoriais que eu considero relevantes, importantes, que você precisa, de fato, obrigatoriamente, se quiser usar o Zotero, né? Conhecê-los, tá? Bom, então, vou começar agora uma demonstração aqui geral do Zotero, tá, pessoal? Primeiramente, eu queria dizer para vocês que o que é o Zotero, né? Por que ele é tão importante para a gente? Por que eu venho falando dele há tantos anos? Aí, eu considero uma ferramenta muito importante. Pessoal, o Zotero é uma ferramenta... Primeiro, eu preciso dar boa notícia para vocês que ele é um software livre, tá? Ele vai estar acompanhando vocês em todo o processo de pesquisa de vocês. Em todo o ciclo de produção do conhecimento, você vai usar o Zotero. Ou seja, desde o início da sua pesquisa, quando você está constituindo o seu referencial teórico, né? Até o processo de escrita acadêmica, tá bom? Então, ele é um software que é um gerenciador de referências, tá? Que ele é responsável por coletar as referências bibliográficas que você vai usar, que você vai ler para fazer a sua escrita. Você vai organizar as suas referências nessa plataforma Zotero, nesse programa. E depois, você vai estar usando essas referências para fazer a sua escrita acadêmica. Então, é um companheiro aí, um software que vai ser seu amigão aí durante todo o processo aí da construção da sua pesquisa. Desde o mestrado, a construção de artigo científico, a resumos para você enviar para o congresso. Enfim, qualquer tipo de documento acadêmico, até mesmo para organizar as bibliografias das suas disciplinas, tá? Então, você pode usar o Zotero em diversos momentos aí da sua vida acadêmica, tá bom? Existem outros programas que fazem o mesmo que o Zotero faz, assim, que também são gerenciadores de referência bibliográfica. Os mais conhecidos são o EndNote e o Mendeley, tá? Eu foco bastante no Zotero e falo tanto dele porque ele é um software livre, tá, pessoal? Filosoficamente, ele é um software livre. Ele não pertence a nenhuma empresa, a nenhum editor científico desse. Ele é um software que foi começado e criado e desenvolvido pela universidade, por uma universidade norte-americana. Então, ele é um software feito pela comunidade científica. Então, ele é livre e sempre será livre. Então, é por isso que a gente usa ele. Mesmo sendo livre, ele não fica devendo a nenhum software desses que são pagos, não, tá bom? Então, por isso que a gente vem todo tempo aí falando do Zotero e há tantos anos trabalhando com ele, tá? Bom, esse aqui é o site do Zotero, tá? Propriamente dito, é zotero.org. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui o endereço, está muito pequenininho aí na tela de vocês, mas o endereço é zotero.org. Se você jogar o nome também no Google, você vai encontrar esse site, né? E, de cara, você vai clicar aqui. A primeira coisa que você vai fazer, se você gostar do Zotero, é entrar no site e clicar aqui nesse botão vermelho, aqui no centro, chamado Download. Clicando aqui, ele vai abrir aqui duas opçõezinhas de download. Na verdade, não são bem opções, não. Esse aqui, ó, do lado esquerdo, que eu estou marcando, é o Zotero 5.0 para o Windows. Ou seja, ele é o programa Zotero, de fato, para o seu computador. Se você pretende usar o Zotero, tem que ter ele instalado no seu computador. Então, esse aqui, se você quiser usar, tem que baixar e instalar, tá? A instalação, eu nem vou mostrar aqui na apresentação, não, porque ela é extremamente simples. É só você baixar o arquivo, executar ele e clicar em algumas vezes em OK ou Next, tá? Aceitando a instalação padrão, que ele vai instalar no seu computador por completo, sem deixar o seu computador lento. Ele não trava, não é pesado, é um softwarezinho bem leve, tá? Ele é multiplataforma, ou seja, você pode usar ele tanto no Mac quanto no Linux e no Windows. Então, pode fazer uso dele em quantos computadores você precisar, independentemente de que sistema operacional você estiver usando. Já esse aqui, o Zotero Connector, aqui, está do lado direito da tela, onde eu estou marcando agora, ele é um complemento do Zotero para um navegador. No meu caso, estou usando o Chrome, o navegador Google Chrome. Então, o site já detectou que eu estou no Chrome e botou o símbolo aqui do Google Chrome com o símbolo do Zotero, ou seja, ele vai instalar um complemento do Zotero para esse navegador, tá? Ele funciona também no Mozilla Firefox, para quem gosta do Mozilla Firefox, e também, para quem usa Mac, no Safari. Safari, ele só não funciona no Microsoft Edge, que é aquele navegador da Microsoft, que hoje em dia, acho que poucas pessoas usam, né? Quase ninguém gosta de usar muito esse navegador, tá? Então, você pode também instalar este complemento. Ele é um complemento, ele é um acessório, ele é um add-on, que a gente chama, né? Mas ele é muito importante, pessoal. Ele é tão útil que você vai se sentir obrigado a instalar ele também para fazer uso, tá? E o que ele faz, pessoal? Ele deixa o seu navegador um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais inteligente, né? De modo em que, quando você estiver navegando numa base de dados, e encontrar um artigo, uma referência bibliográfica interessante para você, você vai poder, com apenas um clique, fazer a importação deste artigo para a sua biblioteca Zotero, né? Então, ele vai ser um complemento muito útil no momento em que você estiver alimentando o seu Zotero com artigos, com referências, com documentos na sua biblioteca pessoal do Zotero, tá? Então, eu considero ele bastante útil, importante, e também não deixa o seu computador travado ou lerdo. Então, eu recomendo que você faça a instalação dele também. Esse aqui do Zotero 5.0, você vai ter que fazer, né? Porque ele é o Zotero propriamente dito. E esse aqui, mesmo sendo complementar, eu acho ele tão importante que você precisa ter ele no seu computador também. Outra coisa que eu gostaria de recomendar é que depois... Pessoal, tudo isso que eu estou falando está lá na minha videoaula, depois vocês podem assistir com mais calma, tá? Eu vou pular algumas etapas aqui para a gente otimizar o nosso tempo e você conhecer o Zotero de maneira mais íntima, tá? Mas depois você pode olhar as videoaulas e fazer isso com mais calma. Outra coisa que eu recomendo bastante é que você clique aqui em Registrar. Tá vendo aqui em cima, no canto superior direito? O que é registrar? É você criar um login e senha para você no Zotero. Léo, sou obrigado a fazer isso? Não, obrigado você não é. Mas quando eu te falar a importância disso, você vai querer fazer também. E até porque também é muito fácil de fazer, é muito simples, tá vendo? É um formulário bem curtinho que você tem que preencher. Você vai escolher o nome de usuário, vai colocar um e-mail seu. Eu recomendo que você coloque um e-mail pessoal e não um institucional, porque o e-mail institucional, às vezes, por alguma determinação, ou às vezes você mudou de unidade ou de setor, esse seu e-mail vai mudar e você vai acabar perdendo esse vínculo, né? Se você perder sua senha, esquecer sua senha, você não vai recuperar mais a sua conta, né? Então, recomendo que você use aqui um e-mail do Gmail, do Hotmail, do Yahoo, um e-mail pessoal seu, tá? Porque esse e-mail nunca vai mudar. Então, escolhe aqui, coloco uma senha também para você, escolhe uma senha, não precisa ser a mesma do e-mail, né? Uma senha só para a sua conta Azotero. E pronto, cria a sua conta lá. Clica aqui em Registro. Neste momento em que você criar uma conta, você vai possibilitar fazer duas coisas para você. A primeira coisa que eu considero mais importante. A segunda, nem todo mundo usa, mas eu também acho importante. Mas a primeira grande coisa que você pode fazer aqui é ter todo o backup da sua biblioteca Azotero, ou seja, todas as suas referências, artigos, livros, dissertações, tudo que você armazenou no seu Azotero, vai estar guardado em um espaço virtual do Azotero numa nuvem. Vocês conhecem esse conceito de nuvem? É a mesma coisa do Dropbox, do Google Drive, tá? Estou fazendo uma analogia. Ele não usa essas ferramentas, não. Ele tem uma nuvem própria Azotero que você vai estar usando esse espaço de armazenamento. O espaço dele gratuito é de 300 megas, tá? Eu sempre faço uma brincadeira dizendo que o Azotero é aquela mãe que tem que dar a fatia do bolo do mesmo tamanho para todos os filhos. Então, é 300 megas, por isso que é pequeno a fatia do bolo, né? É para todo mundo conseguir usar, né? Mas se você precisar de mais espaço, depois eu posso te ensinar aí algumas maneiras de você conseguir sincronizar isso com o seu Google Drive, com o Dropbox, tá? Eu vou deixar essas coisas mais especiais para o final da minha fala, tá bom? Então, primeiro eu vou apresentar uma visão geral do Azotero. Bom, feito isso, você vai estar bastante protegido, né? Se acontecer qualquer problema com o seu computador que tem instalado o Azotero, ou, sei lá, o computador queimou, caiu no chão, teve qualquer acidente aí, você não vai perder toda a sua biblioteca Azotero. Você vai instalar o Azotero em outro computador, vai colocar o seu login e senha e vai recuperar todas as suas informações lá cadastradas, né? Você pode também fazer acesso à sua biblioteca Azotero pelo site do Azotero, né? Ao clicar aqui em Login, né? Ele abre aqui um lugar onde você pode colocar o seu login e senha e você vai acessar a sua biblioteca Azotero pelo navegador. Essa visão da biblioteca Azotero pelo navegador, depois eu vou mostrar para vocês, serve apenas para consulta da sua biblioteca, tá? Não é muito útil para você trabalhar no seu texto acadêmico e usando o Azotero por intermédio do navegador. Não. Para você trabalhar de modo mais eficiente, você tem que ter o programa instalado de fato, tá bom? Então, vamos lá. Feito isso, instalei o programa, criei um login e senha para mim, agora eu vou mostrar para vocês o Azotero propriamente dito. O Azotero, ele vai ficar instalado no seu computador e você vai acessá-lo a partir deste íconezinho aqui, que tem a letra Z, ele fica aqui na sua área de trabalho, esse íconezinho, você vai clicar aqui duas vezes, né? E vai abrir o programa. Já deixei ele aqui aberto, tá? E pronto. Esse aqui é o programa Azotero, tá, pessoal? Na coluna mais à esquerda, ele tem três colunas, né? A coluna do meio é um pouco maior, a coluna da esquerda, do meio é da direita. Nesta coluna mais à esquerda, é a coluna em que você vai fazer a organização da sua biblioteca pessoal. Aqui, ó. Minha biblioteca, tá vendo? E tem todas as pastinhas aqui que o Léo já criou. Essas pastinhas eu usei lá no meu mestrado, tá, pessoal? Então, esses Azoteros aqui, as coisas que eu estudei lá no meu mestrado, já estão organizadas aqui na estrutura que eu me organizei na época. As pastas que estão acima aqui de levantamento bibliográfico são pastas que eu venho fazendo testes, enfim. Mas daqui, de levantamento bibliográfico para baixo, são as pastas mesmo do assunto que eu estudei lá no meu mestrado. Bom, façam uma seguinte analogia. Eu gosto sempre de usar a mesma analogia porque é muito importante que você compreenda isso, a importância disso. Organizem as suas pastas, pessoal, da melhor maneira possível que você consiga encontrar, que você consiga imaginar o seu trabalho. Há pessoas que gostam de organizar por assunto, há pessoas que gostam de organizar por base de dados, há pessoas que gostam de organizar por parte do trabalho, que está escrevendo, uma pasta só para o capítulo 1, uma pasta para a introdução. Enfim, você vai se organizar da maneira que você se sente mais confortável. Eu me organizei muito por tema e por base de dados, tá? Eu gosto sempre de fazer a seguinte analogia. Por que é importante organizar a sua pastinha, as suas bibliotecas aqui do Azotero? Imagine que você está entrando numa biblioteca física e você encontra lá as estantes todas bagunçadas. É livro misturado com jornal, misturado com revista, misturado com vídeo, fora de assunto, fora de lugar. Quando você quiser estudar e aprender um pouquinho, você vai lá pesquisar nessa biblioteca. Você acha que você vai encontrar os livros com facilidade? Você precisa? As revistas com facilidade? Se tiver tudo misturado? Claro que não. A mesma coisa para o Azotero. Se você tiver com seus Azotero todo bagunçado, todo fora de... Com as pastas aqui todas misturadas, sem nenhum critério, quando você for escrever o seu artigo, a sua dissertação, a sua tese, você vai ter dificuldade em encontrar aquele material que você precisa. Então, é importante que você tenha, pelo menos, alguma organização. Mesmo que seja uma bagunça, mas uma bagunça organizada, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu, clicando aqui nas pastinhas, observa aqui na área do meio, na coluna do meio, que vai mudando. Vou clicar aqui em comunicação científica, nessa pastinha aqui. Olha lá. Apareceram aqui quatro documentos sobre comunicação científica. Na pasta Cielo, mais cinco. Na pasta Metodologia, mais oito itens, mais oito livros. Na pasta Information Literacy, eu tenho 16 itens, né, entre artigos e outros documentos. Tá vendo? Na pasta Nacionais, eu tenho 53 itens. E assim por diante, tá? Eu vou clicando aqui nas pastas e ele vai exibindo aqui na coluna do meio o conteúdo dessa pasta. Vou clicar aqui na pasta Teste e ele exibiu os três itens que eu tenho aqui na pasta Teste. Se eu clicar aqui em um desses itens, primeiro observem aqui uma coisa bem interessante. Cada um desses itens aqui que eu tenho tem um iconezinho com um desenho diferente. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar legal. O mais comum, pessoal, que você terá é esse que tem um desenho que parece uma folhinha de papel aqui em branco. Isso aqui é um artigo. É a simbologia de um artigo. Esse aqui azulzinho é um livro. Esse aqui que tem o mesmo papelzinho do artigo, só que tem dois bonequinhos em cima dele conversando, é um trabalho publicado em um congresso ou conferência. Esse que parece um pergaminho é um documento de legislação. Um documento jurídico. Esse aqui que é azulzinho que parece até com a legislação, mas não é não. Isso aqui é um site, é uma página da web. Enfim, esse chapéuzinho aqui de formatura é uma tese ou dissertação. Então, você pode armazenar, pessoal, só para você ter ideia, dezenas de tipos de documento, desde obras de arte, vídeos, mapas, livro, capítulo de livro, tese, dissertação, enfim, tem uma infinidade aqui. Quer ver? Vou mostrar para vocês terem uma ideia no cardápio aqui do Zotero. Tem todos esses tipos de documento aqui que você pode cadastrar. Está vendo? Mensagem instantânea, podcast, está vendo? Patente, manuscrito, está vendo? Tem uma infinidade de tipos de documento aqui que você pode utilizar e cadastrar no Zotero. Quando eu clico aqui em um documento, está vendo? Cliquei aqui nesse artigo do Arai, na terceira coluna que a gente ainda não tinha visto, vão aparecer, pessoal, agora eu vou falar um nomezinho que eu uso nos vídeos toda hora, você vai enjoar de ouvir falar nesse nome que toda hora eu uso nos vídeos. Os metadados deste artigo, que é o título, autor, resumo, os campos, as informações que descrevem esse documento. Então, ao clicar aqui num documento, está vendo? Vou clicar aqui nesse livro agora do Assunção e Brito, Trabalhar na Saúde. Cliquei nesse livro, agora estão aparecendo aqui os metadados deste livro, o título, os dois autores, o resumo, olha o resumo aqui, está vendo o resumo? O lugar, a editora, o ano, as páginas, enfim, todos os metadados dessa referência. Vou aproveitar para dar um aviso que é um erro bastante comum dos alunos e eu sempre recebo e-mail dos alunos sobre isso. É importante você cadastrar isso aqui com critério? Sim, é muito importante, porque ao cadastrar essa biblioteca com critério, você vai gerar o seu documento lá depois na ABNT ou na Vancouver, na norma bibliográfica que você for escrever a sua escrita acadêmica lá, fazer a sua escrita acadêmica, você vai gerar a norma bonitinha, então é bem importante que você preencha isso aqui de modo graficamente, bem direitinho aqui para não ter nenhum problema. Então, ao clicar aqui em cada documento, ele vai exibindo aqui os metadados. Lá no meu blog, depois eu vou mostrar para vocês, que tem um guia ensinando, se você tiver dúvida de como fazer o preenchimento, o que tem que colocar, qual campo é obrigatório, qual não é. lá no meu blog, vou até mostrar agora, tem esse guia aqui, guia de preenchimento de metadados no Zotero, está vendo? Guia de preenchimento de metadados no Zotero. Ele está na versão beta 1 porque eu estou atualizando sempre esse guia, incluindo mais tipologias de documento, mas já tem bastante coisa lá. O que esse guia tem? Esse guia aqui, deixa eu mostrar para vocês, ele tem um monte de informação aqui, mas eu vou direto ao que é importante aqui para a gente ganhar tempo. Ele tem aqui a foto da tela do Zotero mostrando para vocês os campos que são obrigatórios no preenchimento e como eles devem ser preenchidos. Então, os campos que eu destaquei na cor verde são campos que, para a BNT, são obrigatórios. Os campos na laranja são os opcionais. E o azul é obrigatório apenas quando houver essa informação no documento. Então, eu tenho isso para artigo, para tese, para dissertação, para livro, para capítulo de livro, enfim, para diversas tipologias de documento, eu tenho aqui descrito nesse manual como você vai fazer o preenchimento no Zotero, para que você não tenha dúvida. Uma coisa que eu queria destacar é que no Zotero não existe o campo de lugar, de cidade, para o periódico. Porque, deixa eu voltar aqui para o Zotero, por exemplo, aqui no livro, a gente tem o campo de lugar, está vendo? Rio de Janeiro, lugar da editora desse livro, da editora Fiocruz fica no Rio de Janeiro. Aqui, a minha dissertação de mestrado da Unirio, Rio de Janeiro, lugar. Mas já no artigo, não tem. Aí você deve estar imaginando, ah, Léo, se não tem, então não é obrigado a colocar, né? Porém, se você for usar a norma BNT, é obrigatório que você coloque, sim, o nome da cidade da revista. Se você não tiver, você vai ter que colocar uma siglazinha lá na sua referência, uma grafia especial, depois eu posso mostrar para vocês, S.L, que significa que não tem o lugar, que você não conseguiu identificar o lugar. mas aqui você não encontra o campo onde você faz o preenchimento do lugar. Bom, a gente vai ter que fazer uma adaptação, porque o Zotero é feito por instituições internacionais que não usam a BNT, e para eles isso não é importante, mas para a gente é. Nós que usamos a norma brasileira, isso é importante, é fundamental, é obrigatório. então a gente tem que usar. E você não tem o campo aqui, isso é um problema. Só que tem uma solução, você pode adaptar isso no campo extra, aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse, você vai colocar o nome da cidade no campo extra, apenas para artigos de revista, tá, pessoal? Para as outras tipologias, não, apenas para artigos de periódico, tá? Você vai colocar o nome da cidade no campo extra. Se você deixar vazia, porque você não identificou, a referência vai ser gerada com aquela sigla que eu falei, S.L, tá bom? Bom, feito isso, pessoal, eu queria destacar mais uma coisinha para vocês aqui, já mostrei as tipologias, já mostrei os metadados, e alguns documentos, vocês estão vendo que tem aqui uma bolinha azul aqui do lado dele, tá vendo? E essa bolinha azul está na direção de uma coluna que tem um símbolo de um clips, né? Esse símbolozinho aqui de um clips, geralmente a gente vê nos programas quando se trata de um anexo, e é verdade mesmo, ou seja, para cada documento que tem uma bolinha azul, eu tenho um anexo neste documento na minha biblioteca. O que significa isso? Que além de ter os metadados, a descrição do documento, eu tenho um artigo em PDF dentro do meu Zotero, ou seja, o meu Zotero de fato é uma biblioteca, porque ele tem a referência, os metadados da referência, completos aqui, e eu ainda tenho o PDF anexado aqui no documento, eu tenho uma biblioteca portátil para mim, na temática que eu estou investigando, olha que legal, né? Então, vai acabar essa coisa de você armazenar um bocado de coisa no seu pendrive, outras coisas no seu e-mail, outras coisas você imprimiu, não, você pode estar armazenando tudo dentro do seu Zotero, e colocando o documento também lá dentro, e essa biblioteca você vai acessar de qualquer lugar que tenha a internet, né? Então, até mesmo o pessoal do celular, né? Tem aplicativos, o Zotero por si só não tem o aplicativo da equipe do Zotero para o celular, smartphone Android, ou iOS, né? Que é o iPhone, né? Mas existem aplicativos de outros desenvolvedores que leem o Biblioteca Zotero, você coloca lá o login e senha e você acessa no tablet ou no seu smartphone a sua biblioteca Zotero também, então eu gosto de falar que é uma biblioteca de bolsa que você vai carregar para todo lado que você precisar, que tenha acesso à internet. Então, esse documento aqui que tem o anexo, tá, pessoal? Eu posso clicar aqui nessa setinha aqui à esquerda só para provar para vocês que eu estou falando a verdade. Olha aqui, ó. Cliquei aqui o PDF dele, ó. Esse aqui é o PDF desse documento, desse artigo, tá? Mas eu não preciso nem clicar nessa setinha aqui, não. Se eu vier aqui em qualquer lugar dele, no nome, ou na data, ou no título, e clicar aqui duas vezes, ele vai abrir lá no meu leitor de PDF, tá vendo? O artigo que está lá no meu Zotero. Então, eu posso fazer a leitura dele, né? Através do meu Zotero. Esse aqui é o meu leitor de PDF, eu não uso, vocês podem estar estranhando que eu não uso o Adobe, tá, pessoal? Eu uso um outro leitor de PDF chamado Fox City Reader que eu vou falar dele no final, tá? No final, mais finalzinho aqui da minha apresentação, eu vou falar dele e de outros programistas que eu considero importantes aí para a vida acadêmica, tá bom? Bom, feito isso, pessoal, ah, esqueci de falar uma coisa fundamental que você deve estar se perguntando, né? Como que eu coloco tanta coisa dentro do Zotero, né? Se eu vi que o Leo colocou aí artigo, livro, documento lá de congresso, leis, enfim, sites, teses, dissertações, o Leo colocou aqui uma infinidade de documentos aqui dentro do Zotero, né? Ao todo, se eu clicar aqui em minha biblioteca, minha biblioteca é a visão de raio-x, mostra tudo que eu tenho em todas as pastas, eu tenho 305 documentos no meu Zotero, tá? Estão todos eles aqui, listados aqui, tá bom? Então, como é que o Leo colocou tanta coisa aí dentro do Zotero, né? Bom, existem quatro maneiras de você preencher e de você alimentar, vou usar essa palavra, tá? Embora eu não goste muito, mas existem quatro maneiras de você estar entrando dados, entrando referências no Zotero. A primeira delas é a que eu acredito que você mais vai utilizar, é você ir numa base bibliográfica, numa base de dados, tá? Faz uma pesquisa e importa aquele artigo para o seu Zotero. Leo, vai trazer o PDF junto? Depende da base de dados que você estiver usando. Se a base de dados for de acesso aberto, se ela disponibiliza acesso ao documento em PDF, tá? Mesmo que ela não traga o PDF, o documento em PDF neste momento, você vai poder depois anexar ele se você escaneou, fotografou ele, converteu em PDF, você pode também, a partir desse íconezinho, por exemplo, este documento aqui do congresso. Eu não tenho ele em PDF agora, mas eu poderia estar fazendo uma digitalização dele e vindo aqui nesse botãozinho aqui do clipzinho e adicionar o anexo dele depois, tá? A foto da capa, do livro, enfim, posso estar adicionando um PDF, um documento, até mesmo em Word, tá? Um resumo que eu escrevi, enfim, eu posso fazer qualquer coisa, adicionar qualquer tipo de anexo nesse documento a partir desse íconezinho, tá bom? Então, a primeira maneira seria você ir na base de dados, fazer uma busca bibliográfica e importar para o Zotero, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso com a base de dados Cielo, tá bom? A segunda maneira seria utilizar o íconezinho aqui, ó, da varinha mágica, tá? Vou mostrar também para vocês daqui a pouco. Você vai digitar aqui um numerozinho do ISBN ou do DOI do artigo, tá? O PMID é da base PubMed, não sei se na área de vocês, vocês usam muito, é uma base da área da saúde, não sei. O PMID aqui é o ID do documento do registro na base PubMed, tá? Então, acho que vocês vão usar mais o DOI e o ISBN, e o ISBN é para livros, né? É o número de livros. Então, primeira maneira é a base de dados, segunda maneira varinha mágica, terceira maneira é você que já deve ter um monte de PDF no seu computador, no seu pendrive ou em algum lugar que você armazenou aí no seu, né? Na sua área de trabalho, enfim, na sua pasta aí download, enfim, você pode ter um monte de PDFs que você gostou do esotério que é jogar eles para dentro do esotério. Você vai simplesmente selecionar esse PDF e arrastar para dentro do esotério aqui, para essa área aqui, na coluna do meio. mas neste caso só vai funcionar para artigos de periódicos de base de dados que fizeram os metadados desse PDF, tá? Ou sejam, PDFs especiais. Aquele PDF que alguém escaneou, digitalizou, converteu do Word para PDF, ele não vai funcionar automaticamente. Você vai precisar fazer a entrada dos metadados depois, complementar a entrada dos metadados depois. para artigos científicos, sim, ele vai funcionar de modo automático, tá? E a quarta e última maneira é a entrada manual, que é você clicar nesse íconezinho aqui do mais, escolher o tipo de documento que você quer entrar. Vamos supor que você queira cadastrar, sei lá, um mapa, um relatório, tá vendo? Você vai clicar no tipo de documento aqui, na tipologia do documento, e ele vai abrir aqui uma tabela vazia, em que você vai simplesmente aqui, digitar, né, e fazer o preenchimento aqui de modo manual. Isso possibilita, pessoal, que qualquer tipo de documento você pode cadastrar no Exotero. Se não tiver na base de dados, se não tiver no Google, se não tiver ISBN, você vai entrar ele de maneira manual, tá? Eu acho que é a maneira que você vai utilizar menos, tá? Porque você só vai utilizar isso para alguns tipos de documento que você não encontra online, né, ou não encontra objeto digital, ou não tem nenhum tipo de metadado dele, mas que você vai precisar cadastrar no Exotero para depois fazer o uso dele na sua bibliografia, lá na sua referência bibliográfica. Então, você pode fazer a entrada manual dele. Tudo isso eu ensino nas minhas videoaulas como fazer, tá, pessoal? Não estou mostrando aqui só para a gente ganhar tempo aqui da nossa apresentação e sobrar um tempinho no final para a gente ainda conversar, tirar as dúvidas de vocês e trocar umas ideias. Tá bom? Bom, primeiro exemplo com a base da do Cielo, só para você entender como isso funciona, né? Vou criar aqui uma pastinha nova, clicar aqui no canto superior esquerdo, nesse ícone amarelo chamado nova coleção, tá? E vou criar aqui uma pastinha, vou colocar, acho que o nome de Webinar, pode ser? Pronto. Criei a pastinha, ela está aqui vazia, tá vendo? Não tem nenhum documento. Mas é uma pasta que eu vou criar aqui para receber os documentos aqui dos nossos exemplos que nós vamos fazer agora. Vou lá agora na internet, observem que eu não fechei o Zotero, deixei o Zotero aberto, vou só minimizá-lo aqui, deixei ele quietinho aqui e vou agora na base de dados Cielo, tá? É uma base também de acesso aberto, por isso que eu escolhi ela para mostrar para vocês, ou seja, qualquer artigo que você encontrar aqui no Cielo, você vai ter acesso ao PDF dele para fazer a leitura, tá? Tudo que está aqui está disponível em acesso aberto gratuitamente, tá bom? Vou fazer qualquer busca aqui, vou botar aqui a Ads and Z, que é uma busca que eu já tinha digitado aqui só para economizar o tempo. Desculpa, não é um exemplo da área de vocês, eu poderia fazer um exemplo na área de vocês, né? Bom, mas só para economizar aqui o tempo, vamos lá. Foram 118 resultados aqui nessa busca, tá? Na base Cielo, e a base Cielo mostra 15 artigos por vez, né? Por página, se você quisesse continuar vendo outros artigos, você teria que clicar aqui para a página 2, a página 3, tá? Então, vamos aqui na primeira página mesmo, é o bastante aqui para o nosso exemplo, né? E vamos supor que eu tenha gostado aqui de um artigo ou do outro aqui, que eu gostaria de ter ele lá na minha biblioteca do Zotero, porque eu vou usar ele para fazer parte aí do meu referencial teórico, tá? É um artigo que eu vou ler e vou citar lá na minha, no meu trabalho acadêmico. Bom, como é que eu faço então para jogar esse artigo do Cielo lá para o Zotero? Lembra deste, deixa eu voltar aqui no site do Zotero, lembra deste amiguinho aqui que eu mostrei para vocês, ó, o Zotero Connector, que eu falei que ele ia deixar o seu navegador mais esperto, que você com um clique só ia jogar as coisas da base de dados para o Zotero? É ele que a gente vai usar agora. Vou voltar aqui no Cielo. Quem é ele aqui? Quem é o Zotero Connector aqui neste site do Cielo? Não estou enxergando, Léo. Cadê ele? Ele fica aqui, pessoal, no seu navegador, tá vendo? Com um botãozinho que neste momento ele está com um íconezinho de uma pastinha amarela que é a mesma pastinha lá do meu Zotero, né? Porém, se você estivesse navegando numa página de uma notícia de um jornal na web ou num portal, né, de informações, esse ícone, íconezinho poderia estar com outro aspecto, tá? Ele poderia estar com um ícone de PDF ou com um íconezinho azul, né? Esse íconezinho é um pouco camaleão, ele vai mudando de formato e de cor dependendo da página que você estiver navegando. No caso, eu estou numa base de dados, ele entendeu o que é uma base de dados, tá? Ele já ficou bem esperto aqui esperando isso e ele ficou com esse aspecto da pastinha, ou seja, ele vai jogar lá naquela pastinha que eu criei o webinar e já está me avisando isso. Então, eu vou clicar aqui nele e ele abre aqui uma janelinha, olha, com aquelas 15 referências da primeira página do Zotero, da primeira página da busca do Cielo, desculpa, né? Então, eu vou selecionar aqui dois artiguinhos, não vou botar mais isso não, porque a internet pode estar um pouco lenta aqui por causa da transmissão e isso vai levar um tempinho, tá? Então, eu vou selecionar aqui dois artiguinhos que eu gostaria de jogar, de migrar lá para o meu Zotero naquela pasta webinar que a gente criou. Então, eu vou selecionar eles dois aqui, faz de conta que eu gostei deles e que eu vou usá-los e vou clicar aqui em OK. Ao clicar aqui em OK, olha o que ele faz, ó, salvando em webinar, tá? A gente tem que esperar um pouquinho porque ele vai trazer, pessoal, inclusive, ó, porque o Cielo é de acesso aberto, né? Ele consegue detectar isso e já traz, pessoal, inclusive, o PDF. Tá vendo que ele tá ficando, ó, mais clarinho e vai ficando mais escuro na medida em que ele vai fazendo download do seu documento e levando lá para o Zotero, tá? Então, é... eu espero aqui um pouquinho, por isso que eu coloquei só dois, tá, pessoal? Na sua internet, de repente, fazendo pura e simplesmente isso, fazendo... é... com mais artigos, vai até ser mais rápido do que eu aqui, tá? Então, é... vamos lá ver como é que ficou isso no Zotero, ele tá jogando... Ah, jogou o PDF, agora tá tudo lá. Vamos voltar no Zotero e ver como é que isso ficou. Olha lá, pessoal, naquela pasta que eu criei o webinar, ela não está mais vazia, ela está com dois artigos aqui, tá? Do Arcanjo e do Riva de Neira, tá bom? Com todos os metadados e ele tá trazendo ainda o PDF aqui pra mim. Daqui a pouquinho você vai ver que vai ficar com a bolinha azul aqui. Aliás, já tá, ó, já tá, tá? Deixa eu clicar aqui e voltar aqui na faixinha. Olha lá, já ficou com a bolinha azul aqui, tá? Ou seja, eu já tenho o PDF deste artigo além dos metadados, ou seja, com um único clique é aquilo que eu falei. Com um único clique ele já migrou os dois artigos para o meu Zotero. O Cielo e as bases de dados preenchem aquele campo extra que eu falei? Não preenchem com o nome da cidade, tá vendo? Ele coloca até o nome aqui da revista, mas você vai ter que colocar trocar isso aqui para o nome da cidade. Vamos supor que seja aqui Rio de Janeiro, né? Eu vou ter que fazer isso. Ou deixar em branco, tá? Se eu não souber ou não conseguir identificar, eu deixo em branco. Tá? Mas eu não posso deixar aquela informação que veio lá do Cielo não, senão vai gerar uma referência bibliográfica errada. Tá? Isso tudo eu digo lá no meu guia, nas minhas videoaulas. Tá bom? Então, pronto, pessoal. Esse foi um exemplo de base de dados. Claro que você poderia usar até mesmo o Google Acadêmico, tá? Que não é uma base de dados propriamente dita, é uma outra fonte de informação, tá? O Google Acadêmico. Também é compatível com o Exotero. E tem outras bases que também são compatíveis, como o Scopus, Web of Science, o próprio portal da Capes. Você pode pesquisar e jogar para dentro do Exotero. Os repositórios institucionais, dependendo da tecnologia do qual são feitos, como o The Space, por exemplo, também é compatível. Enfim, há bases de dados que também não são, tá? E existem outras maneiras de trabalhar. Tudo isso você vai ver lá nas videoaulas que eu vou falando. Se você tiver qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo lá a partir do blog, me manda um e-mail que eu tento te ajudar. Tá bom? Bom, o outro exemplo aqui de preenchimento do Exotero é a varinha mágica, tá? Varinha mágica. Eu vou clicar aqui e vou colocar o ISBN de um livro que eu já tenho aqui anotado, 85 89 559 017. Esse aqui é um exemplo de um ISBN de um livro. Só queria mostrar pra vocês como é que funciona. Vejam que eu não escrevi a sigla ISBN, eu não tô informando pro Exotero que isso aqui é um livro. Eu simplesmente joguei os números aqui, né? E ele vai se virar lá e vai identificar o que é isso e vai trazer pra mim. Vamos ver? Vou dar um Enter. Vamos aguardar um pouquinho. E ele já trouxe lá os metadados do livro Transgênicos, Base Científica da Sua Segurança do autor de Lajoulo e Nutt de 2003, tá? Então, ele já preencheu aqui os metadados do livro, tá? E pronto, já cadastrou aqui. Vai funcionar pra todos os livros do mundo? Não, pessoal. Vai funcionar com os livros mais conhecidos e que estão disponíveis lá, por exemplo, no Google Acadêmico, por exemplo, ou estão indexados em alguma outra base, né? Se o livro for muito recente, lançado aí há pouco tempo, ou for um livro muito antigo, você vai digitar o ISBN e ele não vai encontrar. Aí, neste caso, você vai fazer aquela entrada manual que eu falei pra vocês que é a partir desse iconezinho aqui de entrada manual, né? Você escolher livro aqui e fazer a entrada dele manualmente, tá bom? A terceira, a última maneira que eu queria mostrar pra vocês, porque eu não vou mostrar a entrada manual aqui nessa apresentação, senão seria uma outra apresentação só pra falar de entrada manual, tá? Mas eu tenho um vídeo só sobre isso lá no meu canal no YouTube. A última entrada que eu queria mostrar pra vocês que eu acho bastante prática e útil é essa aqui, ó. Eu abri aqui uma pasta agora aqui, no meu computador, tá vendo? Que tem alguns documentos em PDF, tem 11 documentos aqui em PDF, entre livros, artigos, etc. Eu vou fazer o seguinte, eu quero aproveitar este PDF que eu já tenho, que é de um artigo científico, direto pro meu esotero, sem ter que ir lá na base de dados, fazer a busca, vamos fazer de conta que eu nem lembro onde é que eu encontrei esse artigo, né? Simplesmente queria migrar direto ali pro meu esotero. Observem que eu tô falando agora especificamente artigo, tá, pessoal? Que vai funcionar com artigo de revista, artigo de periódico. Então, eu vou pegar e vou arrastar este PDF, ó, e vou soltar aqui nessa areazinha aqui da coluna do meio. Soltei, vamos esperar, observe que ele vai aparecer o íconezinho do PDF aqui, tá, e depois ele vai fazer a conversão, olha lá, apareceu o ícone do PDF, pronto, rapidamente ele já fez a conversão. Olha lá, é um artigo de Pinheiro chamado Educação da Sensibilidade, né, e os metadades do artigo aqui. Vou fazer com outro, se você perdeu, vou fazer de novo, ó. Observe que tem artigos que eu tenho aqui que estão com o nome mais organizado e tem artigos que nem estão com o nome tão organizado assim. Vou pegar esse aqui que tá com o nome um pouco mais organizado, mas não faz a menor diferença, tá, pessoal? O nome do PDF em si, o que importa é que ele tenha metadada. Então, vou pegar esse outro artigo aqui, vou arrastar, e vão observar que vai aparecer o PDF aqui e depois ele vai ser convertido em referência bibliográfica. Olha lá, apareceu o PDF e ele já foi convertido. Tá vendo? Então, essa também é a terceira maneira de alimentar o Zotero. A quarta, que eu não vou detalhar aqui, né, como eu falei, é a entrada manual do Zotero. Feito isso, agora eu vou mudar para a segunda parte aqui da minha apresentação, que é a parte de escrita acadêmica, tá, pessoal? Que eu vou fazer, vou dar outras dicas para vocês, tá? Antes de mudar para a segunda parte da apresentação, é só enfatizar o quão importante você, pessoal, deixar tudo isso aqui, tanto as pastinhas quanto os metadados, mais organizado possível, porque é isso que vai ajudar a gente a fazer uma escrita acadêmica de modo mais eficiente, é o que vai ajudar a gente, tá bom? Só para enfatizar isso para vocês. Bom, vamos lá. Escrita acadêmica, o que dá para fazer aqui que agiliza a minha vida na escrita acadêmica? Vamos lá. Eu posso, pessoal, selecionar aqui algumas referências e o meu orientador pediu para que eu mandasse para ele o fichamento dessas referências que eu tenho. Um amigo meu falou assim, ah, o que você tem sobre determinado assunto? Eu gostaria de saber. Você pode me mandar o fichamento? Você pode selecionar aqui essas referências que você quer enviar para alguém. estou imaginando que essa pessoa não usa o Zotero. Se a pessoa usasse o Zotero, você poderia criar um grupo Zotero e estar compartilhando isso com ela direto em um grupo. O Zotero também funciona para trabalhar em grupo. Tá bom? Então, vou clicar aqui com o botão direito do mouse nessa lista e vou criar aqui um relatório. Olha que legal, pessoal. Ele já cria a fichinha, vou organizar aqui melhor na tela para você enxergar. Está vendo? A fichinha dessa referência. Olha só que legal. Inclusive, com o link lá onde está o texto completo se estiver na internet. Esse aqui é um artigo do Cielo, então está. Então, parece a fichinha mesmo. O que está faltando aqui para ser a ficha, o fichamento propriamente dito, um fichamento eletrônico? Está faltando as suas impressões, as suas escritas, as suas anotações pessoais sobre esse artigo. Aí ele vira um fichamento de fato, que tem as informações bibliográficas e ainda tem as suas impressões, as suas anotações, as suas expectativas sobre esse trabalho, as suas considerações. Você vai poder fazer isso, pessoal, num campo que depois eu vou mostrar para vocês chamado Notas. Aqui é a aba de informações. Cliquei aqui nesse do Arcanjo, nesse artigo aqui do Arcanjo. As informações aqui. Notas, olha. Eu posso clicar aqui em Adicionar e escrever aqui uma nota. Daqui a pouquinho eu vou falar de um uso muito interessante sobre esse campo de notas que vai assim, eu brinco com os alunos, que vai turbinar a sua maneira de escrever trabalhos acadêmicos. Eu brinco com os alunos e eu falo que se você fizer isso direitinho com a dica que eu vou te dar daqui a pouco, o texto vai escrever sozinho, tá, pessoal? Claro que é um exagero, é uma brincadeira, mas é de tanto que ajuda, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou detalhar essa dica para você entender como essa dica vai te ajudar na escrita acadêmica. Então, ó, eu fiz algumas escritas e considerações sobre esse artigo do Arcanjo e ao gerar lá o fichamento você vai observar que essas anotações já vão aparecer na minha fichinha. Quer ver? Cadê o artigo do Arcanjo? Ele se chama Geometric, né? Vamos olhar aqui o Geometric. Olha aqui, o Geometric, esse artigo, as informações bibliográficas dele e olha aqui as minhas anotações pessoais. Já vai na fichinha. Então, é um fichamento eletrônico aqui e eu posso, o que eu posso fazer com isso? O que você quiser é copiar e colar no e-mail da pessoa, tá vendo? Gerar um PDF disso aqui, copiar e colar no Word e depois apagar uma informação que você não queira enviar. Então, ele gera aqui a fichinha de modo automático. Segunda coisa que dá para fazer nisso aqui e isso eu já estou mostrando uma dica para quem gosta de mandar trabalho para congresso, fazer post, ou aquela apresentação do PowerPoint que você tem que usar na disciplina, que lá no último slide você precisa colocar as referências bibliográficas. Olha que legal. Você vai clicar com o botão direito do mouse nessa lista e vai colocar aqui, criar uma bibliografia. eu vou criar na norma a ABNT. Eu vou até criar a norma que eu criei lá no blog, tá pessoal? Eu lá criei uma norma ABNT que é atualizada para a versão mais atual da ABNT, tá bom? E eu venho sempre atualizando e melhorando e lapidando essa norma, tá? Existem outras ABNTs disponíveis lá no repositório do Zotero, mas eu recomendo que vocês usem essa aqui porque é uma que eu tenho trabalhando e venho lapidando já há algum tempo, tá bom? Então eu vou usar aqui a norma Planeta Zotero. Onde é que você vai encontrar essa norma? Adivinha, lá no meu blog, tá? É a norma do Planeta Zotero. Então eu vou criar essa lista no padrão, no formato ABNT, uma lista disso aqui em ABNT, né? De referência a ABNT. Bibliografia, não quero citação. Eu posso ou copiar para a área de trabalho ou gerar um documento RTF. Eu vou fazer diferente, vou gerar um documento RTF. Esse documento RTF aqui, salvar como RTF, é um documento de texto que abre em qualquer editor de texto, seja ele Word, LibreOffice, enfim, qualquer editor de texto abre esse tipo de documento até WordPad. Então eu vou salvar aqui no formato, deixa eu botar aqui na minha área de trabalho para ficar mais fácil, estou salvando aqui essa lista num documento de texto, que é tipo um doc, só que é RTF, ele abre no Word, né? Salvei aqui na minha área de trabalho. Vamos ver se ficou lá, deixa eu minimizar tudo aqui, olha aqui, esse é o documento em RTF, ele vai abrir no meu Word, vou clicar aqui duas vezes, vamos lá, pronto pessoal, olha lá, aquela lista daqueles artigos lá, daquelas referências que eu coloquei naquela minha pasta, magicamente, estão prontas aqui no formato ABNT. você deve estar se perguntando, ah, Léo, eu não preciso mais saber nada sobre esotero, é só isso que eu queria fazer para aliviar a minha vida, porque fazer referência bibliográfica no final do meu trabalho é algo realmente muito cansativo, justamente quando a gente está mais cansado, falta pouco para entregar o trabalho, aquela pressão toda, a gente ainda precisa fazer as referências bibliográficas no padrão da ABNT. Mas não é assim que você vai trabalhar, não. Esse aqui gera só uma lista que você pode colar lá no slide do PowerPoint, você pode colar lá no seu pôster que você vai enviar para o congresso, enfim, um resumo expandido, tá? A maneira como você vai fazer a escrita acadêmica do seu texto, da sua dissertação, do seu artigo, é mais interessante que isso, é muito mais mágico que isso, vamos ver? Vou criar aqui um documento agora em branco, vou criar aqui um documento em branco, tá? E agora, pessoal, olha o que eu vou fazer, eu vou começar a fazer, vou simular aqui o que eu estou fazendo na escrita acadêmica, tá? Então, vamos lá, segundo, fulano de tal, faz de conta que eu estou fazendo as citações, tá? E o fulano refuta essa ideia afirmando o quê? Eu estou fazendo aqui a escrita acadêmica de vários, citando aqui vários autores aqui, tá bom? Faz de conta que são parágrafos lá da minha dissertação, que lá no final a gente precisa ter isso aqui, as referências, referências, pronto, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra, melhor para você enxergar. Bom, pessoal, tem duas maneiras de você fazer citações, né, que é a citação indireta e a direta, tá? isso é o detalhe lá no vídeo, aqui eu vou fazer de maneira indireta para a gente ganhar tempo aqui da nossa apresentação. Então, a indireta é lá no final da linha, eu coloco um ponto, antes do ponto vai entrar aqui a minha citação. Esse aqui, pessoal, é o Word normal, aqui o Word que você, igual o seu aí, não sei qual a versão de Word você está usando, pode ser parecida com a minha, mas eu até tenho compatibilidade com diferentes versões de Word, tá? E esse Word agora ficou um pouquinho mais esperto, porque depois que eu instalei o Zotero no meu computador, o Word ganhou esta guia chamada Zotero, tá? Essa guia vai aparecer depois que você instala o Zotero no seu computador. Se você tiver qualquer dificuldade e essa guia não estiver aparecendo automaticamente, magicamente, lá no seu Word, você vai lá no meu blog que tem um tutorial ensinando para forçar a amizade e aparecer essa guia aqui de qualquer jeito lá no seu Word, tá? Forçar aqui a instalação. E via de regra em 90% dos casos, 99% dos casos é instalado de modo automático no seu Word, tá bom? Mas se não instalar, você olha lá no meu blog que eu tenho um tutorial só sobre isso, tá? Inclusive um dos tutoriais mais acessados lá no blog é esse, sobre a guia do Zotero no Word, tá? Então, vamos lá. Cliquei aqui na guia do Zotero, estava na guia de layout aqui, de formatação do meu texto, né? Agora eu venho aqui para a guia do Zotero e eu encontro cinco ícones. O primeiro ícone é o que mais você vai utilizar, adicionar a citação, ou seja, acabei de escrever um parágrafo citando alguém, eu vou lá e tento citar aquele autor, senão é plágio. Então, eu vou adicionar aqui a citação, estou fazendo de maneira indireta, tá, pessoal? É aquela em que você lê o trabalho do autor e escreve o texto com as suas palavras, tá? Então, vamos lá. Add Citation. Primeira pergunta que ele vai fazer aqui neste documento, e ele só vai fazer essa pergunta uma vez, é qual a norma bibliográfica que você vai usar? Então, poderia estar utilizando a norma APA, a norma BNT, a norma Chicago, a norma Vancouver. Eu vou usar de novo aquela norma BNT lá do planeta Zotero que eu falei para vocês, né? Então, vou clicar aqui em OK. Agora, ele me pergunta assim, qual é o autor que você leu e que você quer citar aí nesse parágrafo? Quem é o autor que você deseja citar? Então, eu posso, agora que vem a importância, pessoal, que eu tanto enfatizei, se você organizou a sua vida aqui, a sua biblioteca de modo, de algum critério, vai ficar fácil você encontrar. Por exemplo, eu quero encontrar um autor chamado, chamado Targino, que fala sobre Comunicação Científica. Então, claro que eu guardei na pasta Comunicação Científica. Aqui, Targino. Isso eu já sabia, pessoal, que é uma altura que eu usei bastante. Então, cliquei aqui em Targino e vou dar OK. E ele já coloca lá, Targino 2000. Tá bom? Agora, vamos ver se ele fez a referência bibliográfica? É, ainda não fez. A referência bibliográfica está aqui vazia. Prometi para vocês que ia fazer, né? Mas ele ainda não fez. Por que será que ainda não fez? Porque ainda não dei o comando de fazer, pessoal. Então, o comando para fazer a referência bibliográfica é o seguinte, você vai clicar o mouse aqui no final, depois da palavra Referências. Não precisa essa palavra Referências estar escrita, não. Poderia escrever até meu nome aqui, qualquer coisa, que ele iria gerar do mesmo jeito. Só coloquei aqui a palavra Referências para ficar mais bonitinho aqui o nosso exemplo. Então, cliquei aqui, o mouse está paradinho aqui, o cursor do mouse, está piscando aqui, ou seja, ele vai escrever aqui a lista. Vamos lá? Vou clicar agora no segundo ícone, cliquei e ele gerou. Olha lá, gerou o que eu citei aqui em cima. está vendo? Targino, Targino, toda referência lá de Targino. Bom, vamos citar aqui de novo? Vou botar mais um aqui para você ver. Mais um. Add Citation, vou lá na pasta teste, por exemplo, vou pegar aqui o Arai. Vou pegar o Arai só para você ver uma coisa bem interessante. O Arai é um autor com sobrenome com a letra A, e a BNT gosta que a referência fique em ordem alfabética lá no final, ou seja, o Arai terá que aparecer antes do Targino. Será que eu vou ter que tomar esse cuidado? Vamos ver o que vai acontecer. Então, vou escolher aqui o Arai e vou dar OK. Arai et al, que tem mais de três autores, né? Vamos ver o que aconteceu lá embaixo. Olha lá, pessoal, o Arai já entrou antes de Targino, ou seja, automaticamente, eu não precisei mais clicar no botão de referências, ele já inseriu aqui a lista automaticamente, ou seja, cada vez que eu vou citando aqui alguém, vou citar mais um aqui, Assunção e Brito, citei aqui o Assunção e Brito e já está lá o Assunção e Brito lá embaixo, automaticamente. Está vendo? Então, para cada citação que eu fizer, eu cliquei nesse botão aqui da referência apenas uma vez e ele já vai criando a minha lista. Se eu deletar aqui uma referência, eu deletei, ele ainda não sumiu da minha lista. Eu tenho que clicar aqui no botão Refresh, tá? Refresh, vou clicar e ele sumiu. Tá? Então, é assim que você vai trabalhar. Outra coisa interessante, eu posso estar fazendo uma citação indireta daquele tipo assim, Segundo Fonseca. Então, observem que nesse momento eu preferi escrever, fazer a minha escrita acadêmica de um outro jeito, já apresentando aqui no início do parágrafo autor ao invés de colocar no final, tá? Isso é permitido de acordo com o jeitinho da sua escrita acadêmica, tá? Então, você vai fazer, você vai intercalar a maneira de citar. Às vezes, você vai citar no final, às vezes, você vai citar desse jeito aqui. Fulano afirma que, Segundo Fonseca, Parasilva, é importante estar... Enfim, você vai usar isso de diversas maneiras, tá? Ao fazer isso, eu deixo o cursor do mouse clicado aqui e vou aqui, ó, em Add Citation. Bom, vamos lá. Faz de conta que você não foi uma pessoa muito organizada, você fez uma bagunça aqui nessas pastas e agora você não consegue mais encontrar o trabalho do Fonseca, o artigo do Fonseca. O que você vai fazer? O Zotero, pessoal, ele ajuda até mesmo quem é bagunçado, né? Claro que se você se organizar, é melhor, mas se você não se organizou tão bem, o Zotero também vai te ajudar. Você vai clicar aqui em Minha Biblioteca, tá vendo? Porque Minha Biblioteca vai aparecer toda a minha coleção de referências aqui, tudo que eu tenho no Zotero e vou buscar aqui por Fonseca. Ao clicar aqui, ao buscar Fonseca, apareceu vários trabalhos que tem Fonseca como autor ou em alguma parte do resumo, ele é mencionado aqui. Então, no caso, esse trabalho aqui, por exemplo, desse livro aqui do Fonseca, tá? Eu selecionei ele. Posso já clicar em OK? Não. Por que eu não posso clicar em OK ainda? Porque tem um detalhezinho que eu preciso fazer. Como eu já escrevi Fonseca aqui, se eu der OK, ele vai escrever Fonseca também entre os parênteses da citação. Aí vai ficar aparecendo o segundo Fonseca, Fonseca novamente, né? E não é isso que eu quero. Eu quero que apareça só o ano ali. Então, eu venho aqui e mando omitir o autor. E ele vai, ó, gerar, olha lá, segundo Fonseca 2007, né? Aí você deve estar se perguntando, ah, Léo, todo esse trabalho só para escrever um 2007, poderia fazer isso escrevendo 2007 aqui na mão, né? Só que se você fizer isso, não vai ter isso aqui, né? Automático, né? Como aconteceu agora. Então, é importante que você sempre cite os seus autores via Zotero. Sempre, sempre. Para que faça a bibliografia de moda, a referência lá de moda, a referência de modo automático. Tá bom? A última maneira que eu vou mostrar aqui para vocês de citação é quando é citação direta. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma citação direta que veio aqui entre aspas. Eu vou botar assim, ó. Silva afirma... Opa! Afirma que... Aí vem aqui a afirmação do Silva, tá? Entre aspas. Porque é uma citação direta. Na citação direta a gente sabe que a gente tem que colocar aqui duas informações... Aliás, três. Uma eu já coloquei que é o Silva, né? Falta o quê? O ano e o número de página. É obrigatório colocar o número de página na citação direta. Porque isso aqui você tirou y liter, essa frase lá. Na íntegra, a frase você copiou idêntica lá do artigo do Silva e colocou aqui no seu texto. Então, você tem que colocar de que página você tirou isso. Então, vou deixar o mouse clicadinho aqui do lado do nome do Silva e vou adicionar agora a citação. Vou clicar aqui, ó, em Silva. Vou buscar aqui um Silva qualquer aqui pro nosso exemplo. Vou escolher esse aqui, esse livro. Tenho que fazer agora duas coisas antes de dar ok. Vou omitir o autor e colocar a página, né? Porque eu sou obrigado a colocar porque é uma citação direta. Faz de conta que foi na página 68. Coloquei aqui página 68. Vou dar ok. Omitir o autor. Ok. Pronto, ó lá. Silva, 2004, página 68. Afirma que... Pronto. E o Silva tá lá. Não preciso nem ficar olhando. No início, pessoal, vocês vão citar e vocês vão ficar descendo lá embaixo pra ver se o autor foi mesmo inserido na lista. Você vai toda hora fazer isso e você vai perceber que tá funcionando. Aí você, no final das contas, você vai citando e vai mais fazer isso. Você vai confiar no Esotero que o Esotero tá fazendo o trabalho dele. Você não vai ficar precisando fazer isso que eu tô fazendo agora de ficar mostrando pra vocês a lista, tá? Observem que tudo que eu cliquei aqui... Aliás, tudo que eu criei via Esotero ele tá com uma corzinha cinza, tá vendo? Tudo que eu criei via Esotero fica com destaque aqui marcado em cinza quando eu clico. Isso é só pra sinalizar que está sendo feito numa linguagem de programação chamada macro, tá? O Esotero tem programado aqui pro complemento do Word macro do Word, né? Então, por isso que fica isso cinza. Não se assuste porque esse cinza aqui não vai aparecer na hora de você imprimir o documento. Não vai. Ele vai imprimir tudo bonitinho e vai gerar o PDF também bonitinho e não vai ter nenhum problema, tá? Outras coisinhas que dá pra fazer aqui no Word. Você fez um artigo em ABNT só que você percebeu que a revista pra onde você vai mandar esse artigo usa a norma Vancouver a norma internacional Vancouver. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que refazer essas citações. Você vai fazer uma por uma tudo em Vancouver? Olha o trabalho que você vai dar, né, pessoal? Não. Você simplesmente virar aqui nesse botão Document Preferences Preferências do Documento do Esotero. Você vai clicar nele e você vai escolher a nova norma que você vai usar pra esse documento. Vamos supor que seja a norma Vancouver, tá? Vou clicar aqui na norma Vancouver. Ao clicar olha o que aconteceu, pessoal. mudou todo o meu documento para Vancouver automaticamente. Viram? Eu posso fazer isso também olha, com a norma APA, por exemplo. Vou clicar aqui de novo e vou mudar para a norma APA. Isso aqui. Então, todo o meu documento agora foi transformado pra norma APA. Olha como é que ela é diferente. tá? Ou posso depois voltar para a norma ABNT novamente. Cadê ela? Aqui. Voltei para a norma ABNT. Viram? Bom, pessoal. Essa é a parte de escrita acadêmica no Word. Agora eu vou começar a mostrar pra vocês umas dicas assim, para a vida que vai... que eu prometi pra vocês que vai alavancar a maneira como você produz e como você escreve os seus textos. Voltei aqui para o Zotero, tá? E vou começar a dar umas dicas para vocês. Vamos supor que agora... Vou voltar agora um pouquinho no tempo, né? Vamos supor que você ainda está naquele momento em que você está fazendo a leitura dos artigos junto com o seu orientador e definindo o seu referencial teórico. Aí você tem que fazer a leitura de vários artigos. Por que você tem que fazer a leitura? Porque você não vai conseguir escrever o seu texto lá no Word sem fazer antes bastante leitura sobre aquela temática, né, pessoal? É assim que a ciência é construída, né? Você vai ler outros artigos, outros autores que estão conversando e produzindo naquela temática para que você consiga construir o seu referencial teórico e assim fazer o seu texto, discutir o seu texto. Então vamos supor que você esteja neste momento aí da etapa do desenvolvimento do trabalho, você já fez a busca bibliográfica, você já conseguiu colocar alguns documentos no seu exotero e agora você quer fazer a leitura destes documentos, tá? Recomendo que você trabalhe de um jeitinho bem especial que eu vou mostrar para vocês agora. Agora eu vou mostrar para vocês uma metodologia de trabalho, tá, pessoal? É aquela que eu falei que se você fizer direitinho, fizer com amor e carinho, o seu texto vai praticamente escrever sozinho. Estou brincando, mas é quase isso, tá? Vai te ajudar muito. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer de conta que é esse artigo aqui do Arcanjo. Vou clicar aqui nele duas vezes para abrir aqui no meu leitor de PDF. Bom, é esse artigo aqui do Arcanjo, tá? Então eu estou fazendo a leitura dele aqui e estou encontrando várias informações interessantes, tá? Que eu gostaria de fazer a citação desse texto. Se eu não fizer algum tipo de anotação ou marcação, pessoal, depois que eu estiver lendo outros artigos eu vou esquecer desse artigo. eu vou acabar esquecendo que a informação útil eu li foi nele, não no outro, né? Então eu preciso criar alguma maneira aqui, criar alguma, né? Criar alguma estratégia para que eu lembre das coisas importantes que eu li nesse artigo. E é para isso que você lá no Zotero você vai usar o campo de notas, tá? Aquele campo de anotaçõezinhas pessoais. Então eu vou criar aqui mais uma nota, tá? Eu posso criar quantas notas eu quiser. Já tinha uma aqui, eu vou criar uma outra, tá? Então vamos supor que agora eu li, ó, vou voltar aqui no artigo, eu li uma informação muito interessante aqui e eu gostaria de fazer a anotação dela. Se eu for uma pessoa carinhosa e cuidadosa aqui, eu já posso escrever isso de uma maneira mais elegante. Eu posso escrever assim, ó, arcanjo afirma que né? Arcanjo afirma que tralala, né? O que arcanjo afirma? Aquela informação lá que eu li no artigo, tá? Ao escrever isso desta forma, isso aqui, pessoal, te parece o quê, hein? Uma citação indireta que você vai usar lá no futuro quando você estiver fazendo a sua escrita acadêmica. Não é verdade? Então, já estou preparando aqui um pedacinho, um parágrafo lá para o meu futuro porque eu estou escrevendo agora, a ideia está fresquinha aqui na minha cabeça, eu estou com a ideia bem inspirada porque eu acabei de ler, então eu já produzo aquele parágrafo e guardo para o futuro, né? Então, vou continuar lendo aqui o texto. Continuar lendo o texto e achei um outro dado aqui muito interessante, né? Aí esse dado eu achei tão interessante que eu queria fazer uma citação direta, eu queria copiar aquela frase para depois usar ela lá no meu texto. Então, eu posso vir aqui e copiar, vir aqui no meu exotero e eu posso vir aqui e colar. Olha lá, aquele parágrafo, depois eu dou uma ajeitadinha aqui, né? Por causa dos espaços lá do PDF. Está vendo? Posso estar formatando ou não, tá? Em critério aí de vocês. Então, pronto. Já destaquei aqui um parágrafo que eu posso até mesmo depois fazer um recado aqui para mim, ó. Fazer citação direta deste do parágrafo abaixo. Do parágrafo... Parágrafo... Está abreviado para adiantar, tá? Abaixo. Então, já estou colocando outro recadinho para o Léo lá do futuro. Isso aqui eu vou fazer uma citação direta. Aí vou ler de novo o artigo. Está percebendo que está ficando um pouco chato toda hora que eu tiver que ler o artigo eu tenho que sair do exotero, vir aqui no leitor de PDF, ler. Depois eu volto para o exotero e faço a anotação. Isso está ficando meio chato, né? Eu queria que isso fosse mais dinâmico. Posso deixar isso mais dinâmico? Posso e vou deixar isso mais dinâmico. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho que está aqui embaixo editar em uma janela separada. Ao clicar nele essa janelinha fica flutuando na minha tela e eu posso posicionar ela onde eu quiser. Acho que precisa perceber o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou ficar lendo o meu PDF com essa janelinha aqui de modo em que eu consiga fazer a leitura e as minhas anotações enquanto estou lendo. Olha que legal. Muito bom, né? Eu gosto até de deixar assim, a janela um pouquinho menor do PDF e aqui a janela do exotero, né? Que aí eu consigo até mesmo fazer aqui descer o texto, né? Acompanhar toda a leitura dele e depois venho aqui e continuo fazendo a escrita. Observe que nessa janela aqui do exotero que está flutuando eu não tenho nenhum botão que tem o comando de salvar, né? Porque não é necessário. É só você confiar no exotero e fechar a janela porque já salvou. Vamos lá? Vou olhar aqui, ó. Olha lá. Aquilo tudo que eu anotei está aqui, ó. Aquelas três últimas linhas que eu fiz aqui lá no PDF, né? Já estão escritas aqui. Então, se eu clicar aqui a janelinha fica flutuando e eu posso até dimensionar ela. Quem gosta de trabalhar com a janela um pouco maior, um pouco menor, tá? Aí é critério de cada um. A janelinha fica aqui flutuando. Bom, agora o último passo que eu falei que isso sim vai alavancar a maneira como você escreve e vai dar aquela sensação de que o texto vai escrever sozinho que eu tanto prometi para vocês, né? Você vai fazer aqui essas anotações só que você provavelmente vai usar esse parágrafo aqui e vamos supor que você use na sua introdução e esse parágrafo aqui você vai usar num outro capítulo que fale sobre, não sei, a metodologia ou que você vai usar esse outro aqui na sua, sei lá, em determinado tipo de assunto, né? Por exemplo, esse parágrafo aqui do Arcanjo eu vou usar na introdução, tá? Só que eu vou usar outras coisas também na minha introdução de outros artigos que eu li. Então, toda vez que você fizer uma escrita aqui uma anotação de uma coisa que você quer usar na introdução você vai usar aqui, pessoal agora, esse gatilho aqui, ó que você já deve usar se você usa Twitter ou Instagram ou essas redes sociais aí, né? Você já conhece esse comandinho que eu vou dar agora, ó hashtag que é o joguinho da velha, né? E eu vou agora inventar um nome para isso eu vou botar aqui, ó introdução sem o cedilha sem a acentuação aqui do tio, né? Hashtag introdução tá? Por quê? Toda vez que eu for fazer uma anotação de alguma coisa que eu for usar na introdução do meu texto eu vou colocar antes desse parágrafo a hashtag relativa a esse texto, né? Então introdução já esse outro aqui eu vou usar lá na minha sei lá metodologia então vou fazer essas palavrinhas pessoal recomendo que você faça a esteja anotando elas num bloquinho ou no Word ou no Excel pra quê? Pra que você sempre que você padronizar, né? Toda vez que você for usar você encontrar um parágrafo interessante pra aquele pedaço do texto você usa o mesmo comando a mesma palavrinha mágica aqui tá? Se não uma hora eu coloco intro uma hora eu coloco introdução uma hora eu coloco método uma hora eu coloco metodologia aí na hora de buscar você não vai encontrar, né? Então eu tô preparando isso pra futuramente eu buscar aí vamos supor que esse aqui fala sobre sei lá assédio ou moral esse parágrafo aqui fala sobre assédio moral nesse artigo aqui então eu criei a hashtag assédio moral tá? Pronto eu vou fazer esse mesmo essa mesma ideia pessoal de anotação e de criar palavrinha pra diversos artigos que eu for lendo sempre com a mesma palavrinha padronizando aqui isso, né? Por quê? Porque, ó vou fechar aqui a janela salvou legal? por quê? Vai chegar o momento em que eu preciso escrever a minha introdução ou, por exemplo o capítulo vamos fazer sobre o capítulo de assédio moral eu quero escrever sobre ele e eu li vários artigos que eu anotei coisas sobre assédio moral então eu vou vir aqui na minha biblioteca porque aparece tudo e eu quero encontrar só aqueles pedacinhos sobre assédio moral olha que legal você vai buscar aqui a hashtag assédio moral e vai vir lá aquele artigo você vai clicar aqui na nota e vai encontrar o texto sobre assédio moral tá? se você tivesse feito isso pra 10, 20, 30 artigos você teria vários parágrafos prontos sobre assédio moral que você já leu você só ia ter o trabalho de copiar e colar isso no Word e organizar as ideias né? segundo o fulano assédio moral porém o fulano refuta essa ideia afirmando que porque você já leu um artigo que corrobora o pensamento ou que refuta a ideia daquele outro autor e você vai colocar esses autores pra conversar lá no seu Word né? porém você já fez a escrita disso tudo nas suas notas por isso que eu digo que se você fizer isso com muito cuidado no momento que você estiver lendo quando você for pro Word praticamente o texto vai estar pronto porque você só vai ter o trabalho de organizar as ideias você não vai chegar com o Word aquela tela em branco e vai ficar pensando meu Deus por onde começo a escrever né? não lembro de nada que deu um branco aqui não consigo não tô inspirado a fazer no dia que você não tiver inspirado a escrever que você não tá bem tá chateado com algum problema na vida né? você não precisa escrever o seu texto no Word você simplesmente vai ler artigo e fazer hashtag aqui fazer anotações né? porque nisso você já tá adiantando o seu processo de escrita né? então você nunca vai ter aquela sensação aquela coisa de ah hoje eu estou mal porque eu não consegui produzir me deu uma depressão aí eu tô atrasado com o meu trabalho você entra naquele círculo de que você não consegue produzir você tá travado né? e tanto adoece né? os pós-graduandos né? então isso vai te ajudar também a não se sentir improdutivo né? você naquele dia que você não tá com cabeça pra escrever não tá inspirado você pode fazer a leitura dos artigos com calma pelo menos fazer uma leitura de um artigo né? de um pedaço dele e já destacar aquelas partes que você achou interessante e já fazendo a anotação aqui e classificando isso com as hashtags tá pessoal? isso é uma das coisas que eu considero mais importante aí no uso do Zotero tá? bom tô finalizando aqui pros 10 minutos finais e eu tô satisfeito com o uso do meu tempo porque eu vou agora falar dos programas e das outras utilidades aqui que eu acho interessante pra vida acadêmica que tangenciam também o uso do Zotero tá pessoal? mas que são úteis pra vida acadêmica o primeiro deles é aquele que eu falei que é o Fox City Reader tá? que é o meu leitor de PDFs favorito por que que eu gosto tanto dele? porque esse leitor aqui né? é o Fox City Reader até em tela cheia tá vendo? esse aqui é o meu leitor de PDF favorito tá pessoal? por quê? porque ele é pessoal é ele se ele casa muito bem com o Zotero ele é um parceiro muito bom pro Zotero e é um software livre ele também é de graça tá? ele é diferente do Adobe ele possibilita uma coisa que é fundamental pra quem usa o Zotero tá? por isso é isso o 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 Obrigado. Léo, pode continuar. Posso continuar? Obrigado, Vecila. Bom, eu vou já finalizar na minha fala aqui, para a gente poder ter um tempinho para a gente conversar, ouvir as perguntas de vocês, os comentários, só queria colocar aqui duas coisinhas que eu me acho importante no Zotero. A primeira delas é como trabalhar em grupo no Zotero. Então, deixa eu mostrar aqui o meu Zotero para vocês de novo, e eu vou mostrar aqui que eu tenho, olha, aqui, embaixo da minha biblioteca principal, eu tenho várias pastinhas aqui, está vendo? Que tem o mesmo aspecto da minha biblioteca, só que tem outros nomes aqui, está vendo? De outras pesquisas, de outras coisas que eu venho fazendo. Isso aqui são pastas de grupo, tá, pessoal? São pastas de grupo, tá? Então, eu posso criar grupos e compartilhar referências com colegas ou com o meu orientador, tá? Desde que eles usem o Zotero também, né? Então, eu posso fazer isso. Como é que eu faço isso? No site do Zotero, você pode fazer o login e criar o grupo. Eu não vou apresentar o passo a passo disso, porém, se você acessar aqui no meu blog, o tutorial completo de Zotero, tem lá um capítulo desse... Esse aqui é um e-book, tá? Esse tutorial completo de Zotero. É tipo um e-bookzinho que eu venho fazendo e atualizando. E tem um capítulo lá que é só sobre como trabalhar em grupo. Ensina para você que está criando e ensina também para a pessoa que está recebendo o convite do grupo. Tá? Então, ensina para as duas pontas, né? Para quem cria e para quem recebe o convite. Não tem vídeo sobre trabalhar em grupo ainda, é um vídeo que eu vou fazer, tá? Mas tem o tutorial impresso lá em PDF para você fazer a leitura. Então, você pode criar os grupos. E a criação desses grupos também é muito importante para outras duas utilidades, tá? A primeira delas é para aquela pessoa que eu falei, né? Ah, preciso de mais de 300 megas online do Zotero. 300 megas para mim está ficando pouco. Eu preciso enfatizar que o Zotero não é limitado a 300 megas, não. O 300 megas que eu falei no início é um limite, pessoal, da nuvem, do espaço em armazenamento, em nuvem, online. Mas no meu computador, o Zotero pode armazenar quanto o meu HD do computador aguentar. Se eu tenho um HD no meu computador que é de 1 tera, eu posso armazenar na minha biblioteca de Zotero 1 tera de referências, tá? O Zotero não tem limite físico definido. É o tamanho do seu computador. Só que para mandar os dados para a nuvem, aquele backup online que eu falei, é de graça 300 megas, tá bom? Você pode assinar para ter mais espaço, ou você pode fazer o que eu vou te dizer agora. Você pode ir lá no site do Zotero, naquela opção de registrar, criar um outro login para você com outro e-mail que você tenha, cria um grupo, esse novo usuário que você criou, esse usuário 2 aí, né? Vamos chamar assim, usuário principal é o seu usuário principal do Zotero. O usuário 2 é o usuário que você acabou de criar aí para fazer essa gambiarra de ter mais espaço. Então, você pode criar aí no usuário 2 um grupo, e este usuário 2 convida para o grupo o seu usuário principal, que vai ganhar essa nova pastinha, que equivale a mais 300 megas de armazenamento, porque o 300 megas é de quem fornece o grupo. Então, se foi o meu usuário 2, ele está oferecendo os 300 megas que ele tem direito para o meu usuário principal. Aí, eu vou ter 300 megas na minha biblioteca, 300 megas nessa, 300 megas nessa, então, eu posso ir multiplicando o meu espaço de forma gratuita. Isso é para se você não quiser fazer nenhum tipo de pagamento do Zotero. Antigamente, eu falava que você faria isso para não pagar mesmo o Zotero, mas hoje em dia eu penso um pouco diferente, né? Porque o Zotero é uma iniciativa gratuita e dispõe de servidores online, dispõe de um monte de suporte, tecnologia, de pessoas que trabalham para que isso funcione. Então, eu acredito que se você um dia assinar, você não vai ficar com a consciência tão pesada, porque você está fazendo como se fosse um... apoia-se, né? Como se fosse uma doação para o Zotero continuar de graça para outras pessoas. Há muitos pesquisadores no F. Cruz que assinam o Zotero, tá? E graças a isso é que o Zotero continua aí funcionando de graça. É como se fosse um donate, né? Uma doação para que ele continue funcionando, tá bom? Mas você pode fazer o uso disso também, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, aí só fechando a minha fala, e a última coisa que eu vou falar mesmo para a gente ter alguém para conversar, é uma divulgação que eu preciso falar, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. Eu vou entrar aqui no site da Fio Cruz, tá? Eu não sei se alguém aqui está investigando, pesquisando sobre, ou conhece alguém que pesquisa sobre. E também é um uso do Zotero interessante. Isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. No site da Fio Cruz, você vai clicar nesse banner aqui azul. E você vai clicar aqui em fontes de informação científica, eu acho que é aqui. Fontes de informação científica. E você vai ver isso aqui, ó. Deixa eu ver. É isso aqui, ó. Plataforma integrada COVID-19. É uma biblioteca online do Zotero. Agora vocês vão ver como é que é. É uma biblioteca online do Zotero, que é uma bibliotecária chamada Fátima Martins, que trabalha na VPEI, que é vice de pesquisa da Fio Cruz, tá? De pesquisa de informação e comunicação da Fio Cruz. Criou essa biblioteca online do Zotero com milhares de referências atualizadíssimas sobre a COVID-19. E está online usando o Zotero, quer ver? Vou clicar aqui. Olha como é que é o Zotero online, só para você ter ideia. Vai abrir aqui. Vai demorar um pouquinho, porque essa biblioteca está bastante recheada de referências, tá, pessoal? Então, olha só. Aqui as pastinhas, e ela vem categorizando isso, tá vendo? Em assuntos, olha lá. Ética, complicações, doentes assintomáticos. Então, são publicações científicas, informações confiáveis, tá? Pré-printes, artigos sobre a COVID-19, que a bibliotecária criou a partir do Zotero e disponibilizou online para as pessoas, tá? O que ela fez? Ela criou um grupo e colocou o grupo aberto para consulta. E só para edição, só ela e algumas pessoas da equipe dela que conseguem fazer a edição, que é adicionar e remover conteúdo, tá bom? Mas as pessoas que estiverem interessadas em ter essa biblioteca direto no seu programa Zotero, entre em contato com ela aqui no... Aqui, ó. Como entrar no grupo, tá? Você entra em contato através desse link, que você vai ganhar esse grupozinho aqui, ó, no seu Zotero, como tá aqui o meu, tá? Então, ó lá, tem 18.535 referências sobre a COVID-19 atualmente usando o Zotero. Então, é um uso bastante interessante do Zotero, que também foi feito pela Fátima lá da VFake, sobre isso. Tá, pessoal? Agora eu acho que eu vou encerrar a minha fala. Só para finalizar, lembrando a vocês, né, acessem lá o meu blog, acessem as videoaulas que estão no YouTube, tá? Para aprender mais sobre o Zotero. E qualquer contribuição, colaboração, dúvida, crítica, principalmente crítica, tá, pessoal? Não sou vaidoso a continuar a receber críticas, não. Gosto de receber críticas para continuar melhorando o meu trabalho. Então, você pode me mandar e-mail aqui, tá? E agora ficou aberto aí as perguntas de vocês, tá, pessoal? A gente já tem um tempinho. Eu queria até deixar mais tempo ainda, mas não consegui. Mas ainda tem um tempinho aí para a gente conversar. Tá bom? Então, perguntas aí, escrevam aí no chat que eu posso estar respondendo. Oi, Léo. Diga, Priscila. Queria te agradecer pela sua explanação. Temos aqui sete perguntas. Tem até duas aqui que eu já até sei responder, mas vou deixar com você. Tá bom. Te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela apresentação. Muita gente elogiando a palestra. Ah, que bom. Fico feliz. A primeira pergunta foi do Pedro. Ele perguntou assim, é possível acessar PDFs e outros arquivos diretamente do Zotero, fazer anotações? Uso o Mandley e utilizo bastante essa função. Não, o Zotero precisa de um leitor de PDF como Adobe ou Fox City Reader. Ele não tem embutido nele um leitor de PDF que vai abrir aqui a própria escrita no PDF, a leitura do PDF dentro dele. Você vai usar o leitor do seu computador. Se você tem o Adobe instalado, ele vai ler no Adobe. Se você tem o Fox City Reader, ele vai ler no Fox City Reader. Se for um documento em Word, um documento .doc, uma extensão .doc, ele vai ler no Word. Se for uma imagem, ele vai ler no Punch ou no Photoshop. Ele usa o programa que você tenha instalado no seu computador para fazer a leitura dos arquivos. E a escrita você pode fazer ou no próprio PDF, nessa ferramenta, ou no tampo de notas, que é aquela utilidade que eu mostrei para vocês das hashtags, etc. Tá bom? A Sashala perguntou o seguinte. O Zotero migra ou aceita migrações de outros programas similares? Como o EndNote ou o Mandley, por exemplo? Sim. Eu não vou te falar agora exatamente o atalho, porque eu não vou lembrar. Mas você vai ter que gerar um arquivo chamado RIS, de exportação. Você entra lá nesse programa, procura lá a função de exportar, exportar biblioteca, alguma coisa assim, e gera um arquivo de exportação chamado RIS ou RDF, que é o formato de importação. Eu uso o Zotero de vários formatos, tá? Mas eu acredito que os mais completos para metadados sejam o RIS e o RDF. Tá bom? Tem vários formatos, até mesmo o Dublin Core, para quem usa o The Space, enfim. Mas pode sim. Tem vários alunos que já me... Tem tempo que eu não faço isso, mas tem vários alunos que já fizeram e relataram que tiveram sucesso fazendo. Se tiver alguma dúvida, a gente tenta juntos. Manda um e-mail lá que a gente tenta fazer. Eu instalo o Mand aqui, eu instalo o EndNote, só o web que eu posso usar, né? Eu não tenho a licença dele. Mas é possível sim, funciona sim. No meu tutorial tem para o EndNote, tá? Lá no meu blog. Tem o tutorial do EndNote. Talvez seja parecido para o Mandley também. Preciso fazer outro para o Mandley também, que já me perguntam bastante. A Vívia perguntou. Leonardo, tentei inserir um livro na minha biblioteca do Zotero, inserindo o ISBN pela Varinha Mais. É, aí não conseguiu, né? Não deu certo. Só consegui inserindo manualmente. Alguma dica? Isso, isso pode acontecer sim, cara. Qual o nome dela, Sarah? É Vivian. Vivian, é Vivian. Isso pode acontecer sim, ó. Vou mostrar o segredo da Varinha Mágica para vocês entenderem por que que às vezes o livro importa ou não importa.